Tempo que não volta mais, hoje já não tenho paz Os dias se passaram, mas isso tudo ficou Aqui a Deus não bastou Ainda tem amor aqui, vê se volta para mim Em todos os meus sonhos você está lá Em minhas memórias eu vou visitar a gente A mutanda tão ausente, eu sei que você não sente Mas eu não posso ir atrás Olha o que você fez comigo, esse é meu castigo Olha o que você fez comigo, esse é meu castigo Todo dia eu penso em ti Toda hora eu penso em falar Sobre todo sentimento E toda saudade que eu tenho de ti Mas sei que você não quer mais me ouvir, não Eu sei que você fez comigo, esse é meu castigo Eu sei que você fez comigo, esse é meu castigo